Oi pessoal, se vocês não foram no Mac, fica aqui comigo que eu tenho todos mesmos a máscara, tá? Pra ver como que funcionam os brinquedos. Ó, esse carrinho é só fazer assim que ele empina e vai pro lado pro outro, ó. Ó, vai pra esse, vai pro outro. E esse, e o lobo, o lobo, é só pegar aí, o lobo, ó, coloca, aperta um pouquinho quando se fazer de novo. Ó, coloca na boca e aperta no chapéu, ó, lança, sabe? Ele lança. E esse, ó, ele faz assim, ó, aperta no braço, daí que o dente vai pra fora. Quando ele olha pra baixo. E esse é bem fácil, é igual o do melequinha ali. É só empurrar pra trás e ele anda. Ele só anda e não vai pro lado pro outro que nem a melequinha. Então. O... Esse daqui, o Drácula, ele faz blé, 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 ó. Blé, blé, blé. Viu? Ele faz blé, blé, blé. E ele, meu pai, ele disse que era assim, mas não era. Era assim, ó. Ó. É pra mexer a cabeça. Ó. Daqui mexe a mão. Chaminha agora. Mas agora, a múmia é bem legal também, ó. Ó. Gira. 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 Dá a corda. Sabe o que acontece? Assim, ó. Ele anda, ó. Ele anda pro lado. Sabe? Ele vai pro lado, assim, assim. Ele vai pro lado, assim, 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 assim. E vai. Então, hoje é o dia que vocês conheceram os bonecos do MEC. Então, vocês querem conhecer eu? Cedo é só ficar aqui, esperar a sua vez de ver todos. Fazer uma fila. Escrevam se gostaram ou não. Então tá. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.